. Esqueci alguém, não deu, não cumprimentei? . Bruno aqui, ó. Bruno. Sabe por que eu cumprimento? Sabe por que eu cumprimento? Não é pra ser bonzinho e não é pra ser simpático. É pra cada um se sentir comprometido com as coisas que vão acontecer. Todos nós somos responsáveis por aquilo que vai acontecer. Todos! Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Uma relação de confiança que ela não se estabelece assim. Ó, confia em mim. A relação de confiança só se estabelece com o tempo. Com os momentos difíceis, com o acerto, com o erro. Caraca! Vou pegar um casaco ali, mano. Vai pra cima a cebola! Não bota mais! Vamos ali, mano. Vamos ali, mano. Vamos ali. Vai pra você, vai pra você. Vai embora. Ih, tem que roubar. Vai, 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 vai. Vem! 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 Vai! Vem, vai, vai, vai! Vem! Vem, com os jogos. Isso te gera uma rapidez, uma retomada no ritmo competitivo. Mas sim, o estádio estará lotado, o jogo começa às duas da tarde daqui, o que é um horário até bom pra americanos também, né? Porque assim, tem todo um evento de entretenimento, então o pessoal chega antes, come seu hot dog, come seu burger. Então é claro que aqui a gente tá falando ainda de uma partida preparatória, mas a temporada é longuíssima. O Flamengo terá pressão pra ganhar todos os campeonatos e ele vai precisar de todos esses caras. Então o desafio do Tite é conseguir conciliar bem quem tá melhor pra jogar, ter essa hierarquia bem definida e que os jogadores sintam justiça. E manter motivado também os que estão fora. Temos de instituição aí, é a marca que internacionaliza, é a visibilidade que traz, é o torcedor do Flamengo que ele transcende Brasil. Aí existe uma série de outros aspectos. Curso! Tivôo! ¡Vai, vai, vai! Víjô! Pega! Pega! Víjô! Você é um monstro, meu irmão! Com certeza que a gente vai ganhar esse ano inteiro. Em 2019, todo mundo viu o que aconteceu quando estiveram aqui. Sai, sai, Matheus, sai! Sai! Sai, Matheus, sai! Boa bola, boa bola, Luiz! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Para aí, DH! Vica aí com uma DH longa! Brincadeiro, fechou o seu coração! Filtra! Final score at the conclusion of today's match, Flamengo 2, Philadelphia Union 0. Ainda a coordenação, despacito, despacito. Gabi, Gabi! Música Eu só quero é ter a paz de espírito. Isso eu procuro. A minha oração é por paz de espírito e não por vencer jogos. Música Espera, espera, espera. Música 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 Eu tenho a noção exata da responsabilidade de estar técnico de Flamengo. eu estou técnico e da grandeza da instituição acima da minha vontade. Então, o que compete a mim? Eu ter competência suficiente para poder dar aos atletas uma relação de trabalho que potencialize o trabalho, que dê a eles uma relação de confiança, que exista uma alma de equipe, um aspecto solidário. Se vai chegar e conquistar títulos, eu não sei. Mas que esse é o processo que eu sei conduzir, que eu só conheço, que é só ele que conhece, para chegar ao sucesso, é só dessa forma que eu vejo. Tem sido uma união muito grande entre os jogadores, e isso faz parte também de buscar confiança, buscar a união do elenco também. Convive diariamente aqui no hotel ou seja fora dele também. A cabeça, a cabeça! Boa! Essa aí é de boa, pô! Boa! 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 A expectativa tá elevada! Porque a gente sabe que dispensa comentário, no nível do professor Chichete junto com a Comissão Técnica. E eles são uma comissão que consegue inserir todo no grupo, né, desde o mais jovem, o mais experiente. Eles conseguem tratar da mesma forma, tratar da mesma maneira. Então isso é incrível para a gente e sem dúvida nenhuma deixa todos ali motivados e também esperançosos para fazer um grande ano. E tem tudo para dar certo, espero que seja um ano de conquistas e de muita evolução e crescimento junto com a comissão técnica dele. Olha que eu assino. Gente, esse ano é seu, hein? É nosso. É esse carinho. Como é que está sendo esse carinho da torcida, agora você parou ali, falou com tantas pessoas, tantos torcedores. Como é que está sendo e também esse período de preparação com os jogadores aqui num campo diferente, atmosfera, é isso? Um nível de concentração muito alto, a qualidade de trabalho muito alta, exigências muito altas, expectativas todas muito altas, mas tem que associar ao lado humano. O torcedor é o nosso objetivo maior de trabalho. A temporada se resume muito na pré-temporada também, né? Se você tem uma pré-temporada bem qualificada, bem trabalhada e bem concentrada, você vai colher os frutos. A nossa vinda para cá foi procurando isso, né? Para se preparar bem, conhecer uma nova cultura, um novo estilo de jogo, né? Um novo futebol, que é das equipes que a gente tem enfrentado aqui. Creio que a gente tem se preparado bem e para lá no final a gente está colhendo esses frutos. É importante principalmente para os novos atletas que estão chegando, né? O Vinha, o Dela Cruz, que chegaram recentemente. Isso é importante também já para se turmar, já para conhecer o grupo. E tem sido assim, né? A gente tem procurado fazer algumas coisas no hotel, com peça, né? Jogar algum tipo de esporte também fora do futebol. Isso tem sido importante para o mais rápido possível ter essa convivência de todos. Como é que você está indo? Bom dia, bom dia, prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado. Está bem? Bem? Bem. Pegou o pessoal todo, te pegou e trouxe. Bem, vai ficar irmão. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Um abraço. Muito gosto. Ele queria estar aqui desde segunda. Vamos, vamos embora. Um relacionamento de um bom ambiente. Ele não te assegura vitória e título. Mas eu tenho certeza que quando não tem, ele prejudica e tu não vence. Ou é muito difícil vencer. O que é tão? 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 É, let's go. Tem que ser dobro. Vamos lá, outro dia, né? Fazia tempo que o Flamengo não tinha um técnico tão humano, tão professor, né? No que diz respeito aos ensinamentos. E mais do que isso, com um currículo tão vitorioso. Você acha que essa palavra de um técnico campeão do mundo, campeão da Libertadores, técnico da seleção, você acha que isso impacta de forma mais positiva na cabeça dos jogadores no que diz respeito ao conceito de jogo? Eu falando por mim. Porque a gente, na verdade, vê ele como nosso espelho, nosso comandante. Ele que comanda. A gente segue o que ele falar, a gente faz. Mas, mais importante do que isso, eu acho que ele enxerga na gente não só como robôs, sabe? Ele mexe naquele lado humano. Porque, às vezes, eu vou te falar, às vezes é difícil, é muita pressão. É duro, tem que ter caixa. Às vezes, nossos familiares não têm, às vezes, a dimensão do tamanho do que é jogar no Flamengo. Obrigado, todos. Obrigado. Você fugiu! Você fugiu! Você fugiu! Para mim, foi uma alegria muito boa ver o professor, como vocês chamam ele. Eu tenho um carinho muito especial. O tempo que trabalhei com ele foi muito pouco, mas ficou marcado para mim. Na verdade, foi uma pretemporada que fizemos aqui em Orlando. Justamente, vinimos a jogar na Florida Cup. Foi uma pretemporada intensa, mas muito boa. Porque conheci um cara muito legal como ele. Aí apareceu a oportunidade de ir para a Boca, e eu queria ir para a Boca. E o professor, diferente de algum outro treinador, ele me queria muito que eu ficasse. E ele me perguntou para mim, você quer ir embora? Quer sair? E eu falei, sim, professor, me ajuda. E ele não pôs nenhuma traba, me ajudou. Vai lá e ser feliz. E joga muito. Essas palavras, isso me marcou muito a mim, essa qualidade humana que ele tem para tratar as pessoas. Eu vivi com ele e até o dia de hoje eu sei que ele continua sendo o mesmo porque todo mundo fala muito bem dele. Amanhã tá tranquilo. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Bom trabalho. Eu sou católico, agora o meu Deus é o mesmo Deus que todos os outros. E não é para ser simpático. É para cada um se sentir comprometido com as coisas que vão acontecer. Todos nós somos responsáveis por aquilo que vai acontecer. Todos. É por isso que eu me abraço. É de estar junto. Não é de afaga. É de coração. É de coração. Em 2019 o Flamengo teve um ano muito importante na sua história. E a temporada começou aqui nos Estados Unidos. O senhor também teve um ano vitorial em 2015 e começou aqui nos Estados Unidos. São bons sinais, vamos dizer assim. Sim, sim. A minha filha fala assim que às vezes tem migalhas, que os filmes te dão migalhas, que eles te dão indícios para a coisa. Tomara que seja um grande indício. Tudo mais entendendo. Valpara que seja um grande indício que você quer. Qual é o Paraná? O Torris fez ali o国 charged, Angulo, Tapa de volta, Paulano, Angulo. Goal! 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 GG! I love you! Goal! Esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, criar um grupo principalmente com união humana, ajudar o próximo a sentir como que somos irmãos aqui dentro, porque a gente, para ser campeão, vai ter que ter isso. Essa viagem aqui, com certeza aqui, tem sido muito boa nessa parte, que a gente convive muito juntos, conseguimos fazer um churrasco todos juntos, que também acho que é importante a gente poder ter esse espaço também. A dedicação total como nós estamos tendo até o momento. A dedicação, o foco, a concentração diária. A gente não pode, em futebol, na vida eu não trago pra comigo. Eu planejo lá na frente, eu planejo o melhor dia possível. Excelência é a repetição de ter o melhor dia. Eu faço isso pra comigo e tento levar isso para os atletas com uma ideia também. Eu faço isso para os atletas com uma ideia. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Se inscreva no canal Se inscreva no canal